Olá, boa noite. Olá, meus amigos. Cá estou eu mais uma vez para contar apenas uma história. Hoje tem de ser assim. Esta semana tem de ser assim. Estamos num grande rebeliço. Estamos a mudar de instalações. Eu sou a Sofia, sou da Livraria Aqui à Gato, uma livraria em Santarém, que vai mudar de casa. Esta casa acolheu-nos durante 15 anos, mas vamos mudar de casa. No dia 12 de novembro, vamos abrir as portas do nosso novo mundo mágico. Por isso, estão todos convidados para aparecer. Quem quiser, quer dizer, convém reservar, se quiser assistir às histórias, no nosso site, aqui à gato.org. Estão lá as várias sessões. Vamos fazer seis sessões nesse dia. Portanto, inscrevam-se. Vão ser sessões mais curtinhas, mas nós queremos que muitas crianças ouçam histórias. Por isso, vai haver sessões às 11, ao meio-dia, às 3, às 4, às 5 e às 6. Seis sessões de histórias. Estão todos convidados. É só seguir as patinhas e vão encontrar um novo espaço. Combinado? Já estamos aqui a despedir-nos desta casa. Está a dar um bocadinho de trabalho. Os meus gatos não me ajudam, mas eu comprometi uma história por dia. Portanto, aqui vai ela. O conto da baleia. Vamos a isso. Uma história nova da Ediquer. Vamos ouvi-la? Vamos ouvi-la. O conto da baleia. Com umas ilustrações fantásticas. Olhem só. Onde a terra se faz céu e o céu no mar toca por fim, um dia olhei para a baleia e ela olhou para mim. Alto na brisa leve, eu ouvia cantar. Se comigo vieres, muito te irei mostrar. Logo subi a borde sob a luz prateada. Sim, lá longe ficaram as casas. As casas da enseada. Flutuando do mar fora, no embalo, sem fim. Eu sorri para a baleia. E ela sorriu para mim. Com raias e tartarugas, o oceano azul navegámos. Nas baías de águas profundas, de espuma, as gaivotas salpicámos. Dançámos com os golfinhos uma valsa como nunca se viu. Muito me riu com a baleia. E ela comigo se riu. Inspirei bem fundo. No mar mergulhámos e nas profundezas, um barco o encontramos. Uau! Por entre os seus arcos nadámos. Nada de tesouro. Não. Nos escombros. Nada. Nadinha, nadinha. Oh! O que é isto? Uma para a outra olhámos com um encolher de ombros. Nadámos pelas suas montanhas e pelos novales de areia. O oceano em movimento. Uma terra de vida cheia. São tapetes de mil cores que respiram no mar. Vi tudo isto com a baleia que comigo esteve a observar. Caímos nas águas com um ribombar e de novo com um estrondo saímos do mar. Que espum! Uau! Estão a voar! Dou por mim a dizê-lo num grito para o mar coberto de gelo. Acena a baleia na água a dançar e vejo que também me está a acenar. A barriga da baleia começou a fazer barulho e roncou de repente. E abriu a sua boca e foi tudo para dentro. O que é que foi para dentro? Vejam só. Não era lá muito bom, pois não. Oh! Olhei para a baleia e ela olhou para mim. Percebeu que queria que eu ouvisse por fim. Oh! Uma garrafa de plástico e outras coisas que tais, redes de pesca, dez sacos ou mais. Embalagens, copos, pacotes de sumo. Esta sopa no mar, ela engolirá tudo. Olha aqui. Pois é. Pois é. Uma tartaruga em apuros. Uma gaivota a salvar. Um olhar sufocante. Sacos mil para limpar. Voltámos para casa tristes com tudo o que se passou. Eu chorei com a baleia e ela comigo chorou. Parada na areia, busquei-lhe o olhar. E fiz-lhe uma promessa. A promessa de a todos contar o conto da baleia e do lixo morinho. Ouviram a sua história. Mudem-na comigo. Vamos mudar. Cada um tem que fazer a sua parte. Combinado? Uma fantástica história para esta noite. Sim. Vamos todos proteger o nosso planeta. A nossa mãe natureza precisa da nossa ajuda. O nosso planeta precisa da nossa ajuda. Acaba a todos nós. Beijinhos, meus amigos. Ah, espera-se. Agora sim. Agora já estamos prontinhos. Quer para vos ajudar a ir dormir? Porque eu não vou dormir. Eu hoje vou dormir muito tarde. Vocês é que têm que ir dormir. Está bem? Combinado? Sim. Então vá. Está na hora de dormir. Amanhã vamos brincar. Está na hora de dormir. Agora vamos sonhar. Beijinhos, meus amigos. Beijinhos. Até amanhã. Está bem? Combinado? Bons sonhos. Eu vou trabalhar um bocadinho. Tchau. Tchau.